O governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual da Saúde, renovou no final de julho o contrato de prestação de serviços pelo SUS com o Hospital São Francisco de Assis em Parobé, no Vale do Paranhana, em Costa da Serra. Com a nova contratualização, que vigora até julho de 2015, a instituição passou de 85% a 100% de atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Um milhão e meio que vem por mês para custeio do hospital, por ele ser 100% SUS. Mais seis milhões e meio que vem, que já estão na conta, o Estado já depositou na conta do município, estamos num processo de licitação, então, dessa obra, que é ir para a construção desses pavimentos novos. São cinco andares a mais, que vai hoje, o tamanho do hospital aqui, ele é de 3.500 metros quadrados, a gente vai construir mais 5.000 metros quadrados de área com esse recurso do governo do Estado. Para fazermos o bloco cirúrgico, uma UTI adulto de 10 leitos, uma recuperação cirúrgica de 10 leitos, 4 salas de cirurgias, 10 salas de neonatal intermediário e um aumento de mais de 50 leitos na parte de internação clínica. Então, esse foi um aporte realmente fantástico. Nesta segunda-feira, autoridades, gestores e o governador Tarso Genro visitaram as obras de ampliação da estrutura hospitalar de 3.350 metros quadrados, que é referência de atendimento para cerca de 215 mil habitantes da região. Então, este hospital é um hospital que foi ativado, ampliado e hoje tem uma oferta 100% SUS em áreas importantes também, ofertando áreas importantes para a saúde e atendimento da população. e hoje tem um hospital que foi atendimento para a saúde e atendimento da região. E atendimento para a saúde e atendimento para a saúde e atendimento da região.